Juiz Marcelo Bretas atende a pedido da defesa e transfere o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, de presídio. De lá do Rio, Rodrigo Viga. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, vai ser transferido para uma unidade da PM aqui no estado. Ele está detido no complexo de Bangu, na zona oeste da capital, mas vai ser levado para o batalhão especial prisional em Niterói, na região metropolitana. A decisão foi tomada pelo juiz titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, que atendeu a um pedido feito pelos advogados de Cabral, que recorreram ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin determinou que Cabral não pode ficar detido em um mesmo presídio que outros presos citados no acordo de delação premiada firmado com a Polícia Federal, mas que ainda não foi homologado pelo Poder Judiciário. Cabral já foi condenado a quase 400 anos de prisão por envolvimento em um bilionário esquema de corrupção que praticamente quebrou o estado do Rio de Janeiro. A defesa de Sérgio Cabral também havia pedido à Justiça que a prisão preventiva do ex-governador fosse convertida em domiciliar. No entanto, Marcelo Bretas não acolheu essa demanda. Sérgio Cabral Filho está preso desde 2016 e é réu em cerca de 30 processos que tramitam aqui no Rio de Janeiro e no estado do Paraná do Rio. Rodrigo Viga.